Pessoal, muita chuva nessa tarde de 20 de novembro de 2023. O sertão nordeste ainda começa a receber chuva, principalmente no Rio Grande do Norte e a Paraíba. Acompanha os vídeos, pessoal. Olha a chuva, olha a chuva. Olha aí. Chuvinha boa agora no dia 20 de novembro. Dia 20 de novembro. Tudo bem que eu venho na água nas rupteiras. É verdade. Peraí. Dia 20 de novembro de 2023. Chuva. Tchau. Tchau. E o que é? Tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau. 20 quase que é 20, né? ô riqueza graças a Deus chuva boa, viu? aqui entre Serra Caiada e Tangará 20 de 11 de 2023 20 de 23 obrigado meu Deus, que chuva abençoada que desça pro sertão do Seridó obrigado meu Deus coisa boa depois de tanto, ó de tanto sol, de tanta né, uma chuvinha boa dessa graças a Deus